Kakashi TC apareceu já. Ele tá com a espada do Sasuke? Caciu, eu tô nem vendo. Filha da mãe, ele com esse Rinnegan ele se teletransporta, cara. Isso aqui vai ser um saco. Homem de Fel não se teletransporta, véi. Beleza, Sasuke. O Kakashi tá ali. A hora que ele estiver vindo, ele leva. Sumiu? Bosta de Rinnegan! Bosta de Rinnegan que teletransporta. E Suzano também? Tá usando a cobre do Urochimaru. Não vai proteger muito. Aqui não é Naruto, parceiro. Essa cobrinha não vai te ajudar. Eu te dou, ele talvez ajude. Vai atravessar a armadura. Vamos lá, prepara. Mas que bosta de Rinnegan! Bichinho está a transporta. Eu tô morrendo. Eu tô morrendo de novo. Tá, eu preciso começar a pelar um pouquinho mais. Vou preparar todas as armas, as mais fortes. Deixar tudo esquematizado. Não posso mais tomar. Beleza. Ele vai usar o Rinnegan. Já usou. Já usou. Qual é? O Kakashi nem tem muito chakra. A gente deveria ter morrido. Tá, ele tá lá na frente. Usou o Rinnegan, eu tava no ar. Ah, achei uma escapatória. Se ele usar o Rinnegan e eu estiver no ar, ele cai. Ok. Já entendemos mais ou menos o que eu posso fazer. Eu posso ficar no ar todo... Caraca, usar o Suzano no level máximo é pelado também, hein? Filha de uma mãe. Toma tiro, então. Que isso? Que tidor é esse, véi? Morri, 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 morri não. Vamos subir um pouquinho, galera. Senão eu vou morrer. Vou começar a usar explosivo pra ver se resolve. Agora eu eliminei ele daqui de cima. Ah, não. Ele tá no final da vida, eu também, guys. Mas, quem acertar o outro ganha agora? Não! 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 Ai! Essa briga tá ferrenha. Me deixa levantar. Não! Suzano? Quero que se dane o seu Suzano! Ai, cacielo, eliminei. Cara, que briga ferrenha. Que briga ferrenha.